A internet também é aquela coisa que te dá infinitas possibilidades, mas tem que ter, talvez, a rédea no detalhe ali para que a coisa, muitas vezes, não saia do controle, por exemplo, em uma gestão de crise. Vocês já se depararam com uma situação que vocês tiveram que monitorar e responder rápido a essa gestão de crise? Já, super. É super explosivo. Imagina o tamanho, o tanto de marca que tem presente. É explosivo e assustador, porque, enfim, quando acontece a crise, aquilo toma uma dimensão brutal, brutal. O que era dois vira dois mil e, de repente, você está vendo uma galera metendo a boca, que você fala, meu Deus, mas como assim? Bola de neve, né? É um negócio alucinante, assustador. A gente teve crise recente, que foi uma aula, a pós-graduação em rede social. E você percebe que, de fato, no fundo, hoje, a gente tem muito pouco controle sobre o que acontece. E o que eu acho que a gente tem que ter é um pouco dessa serenidade também sobre a falta de controle. Mas, e insisto, é o que eu estava falando antes, você ter ciência, você ter estratégia, você analisar tudo o que pode vir a acontecer para se programar e depois poder reagir caso aconteça alguma coisa que saia do controle. É um mundo que hoje está mais sensível para o bem, para uma série de coisas, eu acho. A gente estava comentando antes, tipo, racismo estrutural, preconceito com relação à tua orientação sexual. São coisas que, até pouco tempo atrás, era aceitável e hoje é legal que não seja. Eu acho que é ótimo que não seja. Não pode ser. E, por outro lado, você precisa tomar algum cuidado, porque pode ser que você cometa um deslize, ainda que não intencional, e você tem que estar pronto para reagir, para pedir desculpa. Não sei se vocês já ouviram falar, imagino que sim, lógico, mas para a rede social, tem muita empresa trabalhando com análise de sentimento, monitoração de hashtags, esse tipo de coisa. Dá para ter uma ideia do que estão falando sobre determinado tema, que é caro à empresa. Eu não sei se é uma forma eficiente que os dados disponibilizam. A gente tem uma sala de controle da NASA. A quantidade de dados que a gente manipula todo dia para poder reagir no tempo certo é brutal. Isso é parte do cotidiano, claramente. E aí E aí Abertura